Bom dia, gente! Coisa boa estar aí com vocês. Está friozinho, chovendo, mas teremos alguém super, super especial que aí sim vai esquentar o nosso dia, vai trazer um monte de novidade e falar um pouquinho mais sobre IA. Essas temáticas de IA têm nos encantado e encantado o pessoal que tem assistido. E hoje estamos trazendo aqui um monstro da área, amigo, parceiro, professor da FEVALI, Juliano Varela de Carvalho. O professor Juliano vai nos falar um pouquinho sobre como desvendar machine learning. Vocês escutam falar de machine learning por aí e não sabem exatamente do que se está falando. Parece algo extremamente difícil. E aí nós temos então o professor Juliano que vai nos falar um pouquinho sobre isso, nos explicar como nós podemos nos inserir nesse mundo da inteligência artificial. Vocês todos que estão aqui com a gente, sejam super bem-vindos, acolhidos aqui no nosso espaço. E como sempre, vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas e extrair todo o conhecimento que nós conseguimos do nosso Juliano. Juliano, vem conversar com a gente, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, Marta. Desde já, eu agradeço o convite feito por ti, pelo Rodrigo, pela Débora e os demais integrantes do projeto. Estou bem contente, bem feliz de estar aqui, principalmente sendo mediado por essa parceira de pesquisa, de ensino e de longa data de amizade. São quantos anos de trabalho conjunto? São quase 18. Quase 18. Eu faço em agosto, 18 anos na Fevale, que foi quando eu te conheci e a gente começou a trabalhar em conjunto desde então. Ou seja, sou um privilegiado. Eu também, com certeza. Muito obrigado pelas palavras, tá? São muito... Confortam o coração. E o legal, né, Juliano, é que nesse tempo todo de trabalho se formou uma amizade bonita e isso é uma coisa bacana do nosso grupo de professores da Fevale. Nos tornamos muito mais do que colegas, mas amigos e um se preocupa com o outro. Então, não é só tecnologia. Não é só ensino, é carinho também. Sem dúvida alguma. As relações sociais, né, precisam estar, precisam andar, né, tão bem quanto as relações profissionais, né, as relações pessoais. E que bom que a gente consegue fazer isso há bastante tempo. E tão bem, né, a gente começou há 18 anos e hoje a gente é muito mais amigo do que era há 18 anos. É, e não somos... Queria comentar até, porque tem bastante alunos do ensino médio aí, queria que comentar que uma característica nossa lá na Fevale, na turma que eu participo, principalmente que eu vejo isso na computação, é que essa relação, ela se dá entre os professores, mas entre alunos e entre professores e alunos, que é bacana isso, né? É, eu acho que a gente, a Fevale tem esse rótulo, né, de uma instituição bem próxima dos alunos, né, e eu já fui coordenador de curso durante bastante tempo e pude presenciar isso claramente, tanto nas relações entre alunos e professores, quanto nas relações entre professores, coordenador e professores, perdão, coordenadores e alunos. Assim, é uma relação bem próxima, realmente. A gente consegue falar a mesma língua dos alunos, né, curtir momentos fora de sala de aula também, com alunos, com outros professores, acho que é bem bacana isso. Olha a tua responsabilidade, Juliano, o professor Rafael do Amaral, né, está no auditório do Prédio Azul, do Campus 2, com todo o terceirão. Que legal, que legal. Manda um abraço pro Rafael, pra todos os alunos do terceirão, que devem estar se preparando pro vestibular, eu imagino, né? Espero que seja bem produtiva a nossa reunião aí, nossa conversa, e que vocês possam aproveitar a fala e fiquem à vontade pra fazer perguntas, interagir, certo? Bom, eu imagino que eles estejam também. Eu estou super curiosa pra aprender contigo agora, meu professor preferido. Então, eu deixo contigo. Me fala um pouquinho de Machine Learning, quero aprender contigo hoje. Beleza, vamos tentar falar um pouco, então. Bem, pessoal, então, eu vou começar... Por que que eu vou falar sobre Machine Learning, né, que é uma sub-área aí da inteligência artificial? Porque, basicamente, desde o meu mestrado e meu doutorado, foram assuntos que permearam a minha vida acadêmica, né? Então, tanto o meu trabalho de mestrado, quanto o meu trabalho de doutorado, foram nessa área. Na época do mestrado, a gente chamava mais de mineração de dados. E hoje a gente fala mais de Machine Learning, né? Basicamente. E, além disso, né, eu trabalho na Fevale, como eu disse, há 18 anos. E faz uns 8, 10 anos, talvez um pouco mais. Mas, que todos os trabalhos de... Todos ou a maioria deles, de graduação que eu tenho orientado, tem sido nessa área, tá? Então, por isso, a conversa sobre Machine Learning. E o que que eu pretendo fazer aqui, tá? Eu não vou conseguir mostrar Machine Learning pra vocês no pouco tempo que temos, tá? Então, o que eu vou fazer é tentar dar uma ideia, utilizando exemplos, tá? Que eu acho que vai ajudar bastante a todos compreender os conceitos, o que significa, dentre outras coisas. Então, olha só. Sobre o que vamos falar, a gente vai desvendar alguns conceitos introdutórios sobre Machine Learning e áreas correlatas. E, principalmente, comentar algumas ferramentas, técnicas existentes, exibindo exemplos de seu uso, tá? Eu vou tentar, eu vou tentar não ser tão técnico, né? Porque nem todo mundo tem proximidade com a área. Então, eu vou tentar ser um pouco mais genérico. Se tiver muito confuso, vocês me avisem aqui no chat, que eu mudo um pouquinho a maneira de abordar. Bem, então, falar sobre Machine Learning, né? É basicamente falar sobre dados e sobre como descobrir coisas interessantes nesses dados. Relações entre esses dados, tendências sobre esses dados. Perfis desses dados, características desses dados, agrupar esses dados. Enfim, isso não é uma necessidade atual, né? Isso é uma necessidade que nós temos de longa data, essa necessidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem antigo aqui pra vocês, que aconteceu no século XIX, com o médico John Snow. Pra quem não conhece o John Snow, é um médico londrino, que é considerado o pai da epidemiologia, né? Epidemiologia é aquele ramo da medicina que estuda causas e consequências da propagação de doenças, né? E esse cara, à época dele, ele descobriu a relação entre a poluição na água e a cólera. A cólera, que é uma doença bacteriana, que naquela época não eram conhecidas as suas causas, né? Se imaginava que a cólera se pegava pelo ar, em função do mau cheiro que havia na cidade londrina, que até então também não tinha esgoto, né? Não tinha uma rede de esgoto constituída. Então, esse cara foi que descobriu essa relação entre a cólera e a água, a poluição da água. E como é que ele descobriu isso, né? Ele começou a coletar dados, coletar dados e pontuar esses dados, os dados de onde as mortes e os doentes estavam, principalmente no bairro de Soho, na Inglaterra, em Londres. E, ao pontuar esses mapas, ele chegou num mapa que é esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Mas, deixa eu botar aqui, deixa eu passar ele aqui. Nesse mapa aqui, nós temos a concentração, observem, esses pontos pretos são os pontos onde ocorreram mortes e haviam doentes da doença. E ele conseguiu relacionar esses pontos com esta rua aqui, a Broad Street, que tinha diversas bombas de água onde a população coletava água. E aí, a ideia dele foi retirar, pausar essas bombas, né? Que as pessoas não pegassem mais água nessas bombas, pra verificar se era aquela causa da doença, e realmente era. No entanto, o Jon Snow, ele demorou muitos anos, só um pouquinho, que acho que foi demais aqui, o Jon Snow demorou muito tempo, né? Pra conseguir levar essa ideia, porque ele tinha poucas ferramentas, né? As pessoas desacreditavam do que ele havia, do que ele estava dizendo. E, principalmente, né? Ele não tinha nenhuma dessas ferramentas tecnológicas, algorítmicas, que nós costumamos usar comumente, né? Então, ele demorou muito pra que essa ideia fosse aplicada, muita gente morreu em função disso, mas, em função dos estudos dele, olha a ciência, a beleza da ciência, resolvendo problemas humanos. Ele, a partir disso, a Londres resolveu começar a construir o esgoto, a rede de esgoto londrina, né? Então, aqui eu deixo uma dica de leitura bem legal, que é o The Ghost Map, que é um livro sobre essa epidemia em Londres, em 1854, e o impacto desse cara pra ciência, pra cidades, pra sociedades modernas. Esse cara fez o Machine Learning na mão, certo? Ele usou ferramentas estatísticas pra conseguir fazer essa relação, essa correlação. Quando a gente fala de Machine Learning, tem uma quantidade aqui enorme de palavras que aparecem pra gente, tá? Mineração de dados, aprendizagem de máquina, Machine Learning, ciência de dados, visualização de dados, inteligência artificial, deep learning, dentre outras coisas, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre alguns desses termos aqui, só pra tentar encaixar, contextualizar isso pra todos. Mas, basicamente, eu gosto muito desse desenho aqui, que é desse artigo. Depois, se for possível, eu vou pedir pro Rodrigo deixar disponível a apresentação pra vocês. Aí vocês podem olhar esses artigos também, que são muito detalhados e interessantes. Esse artigo, ele faz uma visão geral de Machine Learning, e ele é muito legal, é de um russo, onde ele coloca bem onde tá Machine Learning, tá? A gente tem inteligência artificial, que é algo macro, algo maior, né? Não trabalha só com Machine Learning. A gente tem Machine Learning aqui um pouquinho mais interno, certo? Com diferentes métodos de Machine Learning aqui, dúzias, mais, várias, mais do que isso até, de técnicas, de métodos de Machine Learning. Dentro dessas técnicas, a gente tem as redes neurais, que são técnicas específicas de Machine Learning, que hoje são muito comentadas, né? Por causa dos seus excelentes resultados. E lá dentro de redes neurais, a gente ainda tem Deep Learning, que é aprendizagem profunda, né? Que a gente costuma também abordar. E essa Deep Learning são redes neurais também, que trabalham normalmente, não necessariamente, mas normalmente, com imagens, com áudio, com vídeo, dentre outras coisas. porque elas têm um poder de processamento muito bom, um poder de acurácia dos dados, de assertividade muito bom em relação aos dados. Eu sei que vocês fizeram a primeira... Eu sei que vocês... Eu sei que vocês... Vocês viram na primeira apresentação com o professor Gabriel, que também é nosso colega, nosso amigo lá da Fevale, e ele falou bastante de Deep Learning. Eu não vou tocar nesse assunto, tá? Sobre Deep Learning. Fazer algumas menções quando necessário. Bem, então, a partir daquele desenho ali, inteligência artificial, um conceito interessante aqui do John Materts, é a ciência e a engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligente. Só que isso é muito amplo, né? Eu posso ter diversos algoritmos que não são de Machine Learning, mas que são de inteligência artificial, porque eu posso trabalhar com Prolog, eu posso ter uma linguagem específica para trabalhar com lógica, eu posso trabalhar com métodos, por exemplo, para desenvolver uma alternativa de jogo de xadrez, para jogar com o computador, que não usa dados históricos, né? Pode usar uma outra técnica. Então, inteligência artificial é algo muito amplo. Lá dentro está Machine Learning, que é a capacidade de melhorar o desempenho de realização de alguma tarefa por meio de experiência. O que é experiência? É o meu histórico. É o que eu tenho antes sobre os meus dados. Então, eu vou pegar todo esse meu histórico, vou aplicar algoritmos, métodos sobre esse histórico, para daí emergir relações, correlações, tendências, associações de dados, classificação dos dados, dentre outras coisas. Então, isso aqui é um resumo, um desenvolvimento de algoritmos que fazem previsões e ou tomam decisões baseado em histórico de dados. Normalmente, a partir de modelos matemáticos, construídos com amostras prévias. Matemáticos. E aqui eu abro um parênteses e chamo atenção para aqueles que gostam de matemática, continuem gostando de matemática, para aqueles que não gostam de matemática, procurem lidar melhor com matemática. Para trabalhar com Machine Learning, necessariamente, é importante que tu conheças matemática e estatística, certo? Se eu vou trabalhar num grupo grande, num projeto muito grande, talvez eu possa focar, talvez eu vá ter atores distintos nesse projeto grande, onde eu vá ter um matemático, um estatístico específico para trabalhar com essas questões e um cientista de dados para trabalhar com os dados, para trabalhar com Machine Learning, mas, muitas vezes, eu como cientista de dados, eu como trabalhador da área de Machine Learning, preciso saber, ter um bom conhecimento de matemática e estatística para saber o que eu estou fazendo. Senão, eu posso estar fazendo bobagem, tá? Bem, feito isto, eu queria comentar um pouquinho só sobre o histórico, assim, rapidamente, é para vocês terem uma ideia, as redes neurais que a gente ouve falar bastante e que estão lá dentro de Machine Learning, surgiram lá em 1943, tá? Então, essa ideia de redes neurais não é uma ideia nova. Só que o que aconteceu? Estudos iniciais começaram a ser construídos lá com o Matt Culloch e o Walter Pitts e, naquela época, não haviam ferramentas tecnológicas tão interessantes, tão necessárias, tão profundas, né? Tão robustas como temos hoje. E aí, perfeito, eu vi um comentário aqui da Helena, perfeito, matemática está em tudo, eu concordo plenamente contigo. Tenho o sonho ainda de fazer um curso de matemática e farei em algum momento. Seguindo a ideia, em 1956, ali, que se cunha o termo de inteligência artificial, um pouco antes, um pouco depois, perdão, em 59, se cunha o termo Machine Learning, a partir de um grupo de grandes pesquisadores em New Hampshire, Estados Unidos. Só que notem que, a partir daqui, tem o que se chama aqui na área da computação de inverno da IA, que foi um momento da inteligência artificial que não se estudou muito sobre o IA, porque haviam questões éticas relacionadas a o quanto as máquinas, os cérebros artificiais, iriam substituir o ser humano, várias obras ficcionais surgiram a partir daí. E a IA ficou meio que descansando ao longo ali da década de 60, 70 e início da década de 80. E também porque as linguagens de programação e máquinas da época não tinham tantos recursos como temos hoje. Então, a partir da década de 80, se retoma a abordagem sobre redes neurais e, principalmente, a partir dos anos 2010, ali, final dos anos 2000, 2010, surgem, né, diversas iniciativas relacionadas a redes neurais em função da profusão de dados que temos atualmente, seja por muita gente, quase todo mundo usar redes sociais, usar mobile, usar, dentre outros, mecanismos computacionais, a maior capacidade computacional que a gente tem atualmente, seja com grandes players de cloud computing, AWS, da Amazon, Google Cloud, da Google, Azure, da Microsoft, dentre outras que existem, e o uso de GPUs, né, unidades de processamento gráficos nos computadores, que aceleraram muito a capacidade desses computadores lidarem, né, com um grande volume de dados. Então, isso tem um um absurdo crescimento, né, desta área de AI, principalmente de machine learning aqui, a partir da década aqui de 2010 em diante, né. E aí tem os adventos das TPUs, que são unidades de processamento específicas para trabalhar com redes neurais, das VPUs, para trabalhar também com redes neurais convolucionais, que o Gabriel comentou com vocês na primeira apresentação, que são redes neurais profundas, né, para trabalhar com um volume de dados bem grande. Então, só para dar um histórico aqui de como a gente está ambientado aí nessa área. Bem, tem um termo, né, que eu gosto sempre de citar, né, quando tenho a oportunidade de fazer alguma fala, que é o de ciência de dados. O que vem a ser ciência de dados? Então, ciência de dados, que hoje se fala bastante, tá, é alguém que está aqui no meio, tá, data science, é rodeado de um monte do suporte de outras áreas extremamente importantes, como matemática e estatística, machine learning, que é uma comunhão de ciência da computação e matemática e estatística, software, pesquisa e domínio de aplicação. Domínio de aplicação é onde eu vou aplicar aplicar aquele modelo matemático de machine learning para resolver algum problema. E eu pretendo aqui, ao longo das próximas falas, falar um pouquinho para vocês de alguns exemplos, tá? Alguns exemplos que eu acho bem interessante da gente comentar. seguindo adiante, eu trouxe aqui uma notícia que é bem legal, tem um órgão, uma instituição americana chamada Glassdoor, que ela faz pesquisa sobre mercado de trabalho. E em 2019, todo ano ela mostra 50 melhores empregos para trabalhar. Em 2019, o cientista de dados, que é esse cara que está ali no meio trabalhando com aquele monte de área, foi a melhor profissão, foi o melhor emprego segundo essa pesquisa em 2019. Em 2020, ela ficou em terceiro lugar. Em 2021, ficou em segundo lugar. Ou seja, é uma profissão que está na hype, que a gente chama, assim, né? Tem várias empresas necessitando profissionais nesta linha, tá? Essa pesquisa, ela é feita, basicamente, ela tem uma metodologia que usa, basicamente, três itens, três abordagens, que é o potencial salarial da profissão, baseado na média anual, o número de vagas em aberto e a satisfação dos empregados no trabalho, tá? Então, uma pesquisa bem interessante pra quem gosta de matemática, estatística, computação, gosta de mexer com dados, volume de dados, isso pode ficar no radar, quem sabe, por um futuro próximo. Bem, existe uma divisão entre os cientistas de dados e os engenheiros de dados, certo? Basicamente, os cientistas de dados são esses caras que estão mais ligados a se envolver com os algoritmos de machine learning, de aprendizagem de máquina, tá? É esse cara que, descobre insights, descobre coisas novas, né? Sobre os dados, aplicando esses algoritmos, aplicando visualizações nos dados, entrega resultados pro usuário de negócio, pro cliente que tá contratando, aplica machine learning, descobre significado em grande quantidade de dados, interpreta os resultados e articula essas análises e mostra esses resultados a partir de visualizações diversas, certo? Bem, o engenheiro de dados é o cara que a gente costuma brincar que é o cara mais caçador de bits, digamos, né? É ele que tá no lado back-end, que a gente também costuma abordar. É o cara que processa os dados cruz, então, busca os dados de diversos lugares e monta bancos de dados sobre esses dados ou agrupa em arquivos esses dados. Ele funciona atrás das cenas, como a gente costuma dizer, né? Constrói a infraestrutura, perdão, pra enriquecer esses conjuntos de dados, que pode ser uma infraestrutura que trabalha em um servidor somente, mas pode ser uma infraestrutura que trabalha em um conjunto de servidores gigantesco, então ele precisa saber de dados distribuídos em diversos locais, né? E aí ele usa ferramentas atuais que lidam bem com esses dados distribuídos, né? Desde bancos de dados no SQL, bancos de dados relacionais distribuídos, Apache Spark, que é uma tecnologia pra distribuir esses dados e pra processar esses dados também. processa os dados em grande escala, monitora e mantém sistemas e prepara análise de dados. Então esse cara da esquerda, o engenheiro de dados, é o cara mais back-end e o cientista de dados é o cara mais front-end no que diz respeito a essa ilustração e visualização, apresentação e utilização de algoritmos de machine learning nos dados. Bem, essa área de machine learning, ela não é uma área ela não é uma área como é que eu vou dizer pra vocês, ela não é uma área simples, né? Não é uma área simples, eu não posso dizer que é simples. Ela tem um conjunto de métodos gigantesco que a gente precisa estudar muito pra se aprofundar. Eu vou dar uma ideia geral que eu também tirei daquele artigo que eu disse pra vocês que eu gosto bastante. então essa aqui é mais ou menos um esqueleto do que tem aí envolvendo, envolto a machine learning, né? Então, machine learning tá, ele classifica, né, em métodos de aprendizagem clássica, que são aqueles métodos que são um pouquinho mais antigos, que trabalham com dados estruturados, normalmente, quando eu falo de dados estruturados, dados bem definidos, diferente de um vídeo, diferente de um áudio, diferente de uma imagem. Além disso, ele também divide em redes neurais e deep learning, e aí notem que tem vários métodos pra trabalhar com redes neurais e deep learning, né, aqui tem alguns, à medida que o tempo passa, outros são criados, ou associações entre esses métodos são criadas. Aqui, nas aprendizagens clássicas, ele divide em métodos sem supervisão e métodos com supervisão, ou supervisionados e não supervisionados, o que são esses métodos? Basicamente, os supervisionados são aqueles onde eu tenho os dados históricos rotulados. Por exemplo, imagina que eu tenho um conjunto de, eu tenho um conjunto de e-mails rotulados como esse e-mail é um spam, esse e-mail não é um spam, esse não é um spam, esse é um spam, e assim sucessivamente. Então, imaginem que eu tenha milhões de e-mails onde eu tenho pontuado quem é spam e quem não é spam. E aí, eu posso usar um método clássico supervisionado, né, por exemplo, um algoritmo de redes baesianas, de, que é bastante utilizado pra esse tipo de abordagem, pra descobrir, né, ou pra gerar um modelo que vai predizer se ao entrar um spam, um e-mail, perdão, se ele é spam ou não é spam. Então, os supervisionados, eles têm essa característica de estarem previamente rotulados, previamente classificados. E aí, eu vou gerar um modelo que vai me predizer quando um exemplo novo entrar no meu modelo, se é ou não é, né, se é spam ou se não é spam. Ele funciona pra mais de duas classes, vai depender do algoritmo, vai depender do método a ser utilizado. Aqui tem alguns algoritmos clássicos, aqui também tem outros de regressão, a diferença da regressão é que eu classifico com números. Então, eu quero, por exemplo, usar uma regressão linear. Vou pegar um conjunto de dados de pessoas vacinadas e pessoas, e pessoas vacinadas e número de mortes, por exemplo, sobre uma doença. E eu vou fazer isso no final pra mostrar pra vocês. E vou utilizar uma regressão linear ou uma regressão de outro tipo pra tentar verificar se a minha curva ou a minha reta, ela indica uma correlação entre os meus dados e uma classificação desses dados próximos a essa reta. Eu vou mostrar esse exemplo aqui mais adiante, tá? Então, tem vários tipos de regressão e tem outros métodos não supervisionados e esses não supervisionados eles não estão previamente rotulados. Então, esses algoritmos eles acabam descobrindo coisas a partir dos dados que a gente entrega pra esses algoritmos. Cada um tem a sua especificidade. Eu vou falar um pouquinho de cada um com exemplos. Aqui tem essa parte que é a que eu vou abordar mais de aprendizagem clássica. Tá aqui um pouquinho maior com esses algoritmos que citei. Os não supervisionados, um destaque aqui pros clusterings, né? O que que... Eu tô fazendo um trabalho com um aluno de conclusão de curso agora, por exemplo, e a gente tá pegando a base de dados do Enem, né? A base de dados que é disponibilizada do Enem e a gente quer descobrir perfis dos estudantes que estão lá. Então, a gente quer criar grupos, quer agrupar agrupar estudantes de acordo com as diversas características que estão lá nessa base de dados do Enem, né? E tentar ter alguns insights ali sobre, por exemplo, a nota dos alunos em relação às suas características sociais, por exemplo, econômicos sociais. Então, algoritmos de clusterização fazem isso. Algoritmos de associação, eu vou dar um exemplo mais adiante. Esses algoritmos de dimensão de redução, normalmente, quando a gente pega uma base de dados muito grande, né? Ela tem diversos atributos, diversas características sobre os dados e a gente precisa comumente diminuir um pouco esse número de características para que os meus algoritmos possam trabalhar melhor essas features. E esses algoritmos ajudam a fazer isso. Isso é uma pergunta, Gustavo? O assunto é bom só para quem faz faculdade de informática ou uma afirmação? Eu acho que para interesse, não só para alunos de informática, tá? Então, por exemplo, agora eu vou entrar nos exemplos, eu acho que vai ficar mais interessante, assim, para perceber onde é que isso aparece para a gente, né? Então, olha só, os algoritmos de machine learning, atualmente, né, eles conseguem estimar com grande confiança, né, por exemplo, a presença de um tumor específico a partir de imagens, né? Eu consigo classificar se uma imagem tem um tumor ou se não tem um tumor, certo? Com algoritmos de classificação, algoritmos de machine learning de classificação. Eles conseguem dizer se há um animal dentro de uma imagem e isso, por exemplo, pode ser utilizado em não só um animal, mas outras imagens, outras figuras dentro de um vídeo, por exemplo, eu posso usar em segurança, né, em ambientes que necessitam de grande segurança, segmentar clientes para vender melhor os meus anúncios, substituir um determinado equipamento ou máquina, verificar, predizer se uma determinada máquina vai precisar entrar em manutenção. Então, isso é feito bastante com machine learning. Verificar um itinerário melhor a ser seguido, um candidato mais adequado à vaga aberta de um emprego, dentre outras coisas. E aqui tem alguns exemplos de grandes players que usam isso comumente no dia a dia. Ô, Juliana, Juliana, mas com tempo, isso aqui a gente não aprende de uma hora para a outra. Isso a gente demora a aprender, não é de uma hora para a outra. Eu estudo isso há muito tempo e estou sempre aprendendo. Não é um assunto de complexidade total, mas é preciso muito estudo para a gente chegar em resultados bons. consultas no Google que vocês fazem e aquelas respostas personalizadas e anúncios apropriados ao perfil de vocês que muita gente às vezes a gente vai pesquisar alguma coisa e começa a aparecer um monte de anúncio relacionado àquela pesquisa prévia. Isso é machine learning aplicado, certo? Machine learning aplicado ao comportamento de vocês na navegação e aí a indicação do que vocês usaram o que vocês pretendem usar produtos semelhantes que vocês podem usar a Amazon e a Netflix fazem muito isso a gente costuma ver filmes de um determinado perfil e ela começa a indicar filmes deste perfil se tu vai lá na Netflix por exemplo e indica se tu gostou avalia o filme ela vai começar a fazer vai melhorar esse resultado para ti porque ela vai procurar filmes em outros usuários que também gostaram daquele tipo de filme que tu gostas também então tem um monte de mecanismos que esses algoritmos utilizam para se apropriar certo? eu vou adiantar aqui um pouquinho eu vou mostrar um exemplo e aqui eu vou mostrar exemplos mais práticos esse exemplo eu gosto bastante é o do Google Flu Trends a Google em 2008 ela utilizou Machine Learning nas buscas que os usuários nos Estados Unidos inicialmente faziam no search na procura ali do Google né e ela identificou né que muita muita gente em 2008 começou a procurar por gripe por remédios de gripe por sintomas de gripe e ela fez um ela fez uma uma predição muito assertiva né das pessoas que que tinham gripe somente por elas buscarem pelo assunto gripe e sintomas e outras palavras correlatas o que está em azul aqui é a predição que a Google fez tá e o que está em laranja são os dados do CDC que é um órgão que é o órgão americano lá que indicava os casos de gripe que indica os casos de gripe nos Estados Unidos só que esses casos eles demoram bastante né até serem computados até serem agrupados e disponibilizados e a Google fazia isso bem antes e conseguiu ter uma assertividade muito grande certo e essa técnica eu posso usar para avaliar tendências de inflação de desemprego de outras doenças de ações de outras possibilidades certo no entanto né notem que aqui em 2013 eles erraram bastante e este foi o motivo pelo qual pelo qual eles tiveram que descontinuar posteriormente o Google Flu Trends porque eles começaram a fazer estimativas para vários países para 25 países mais precisamente só que em 2013 como está bem claro aqui no gráfico né o Google acabou tendo uma projeção muito ruim muito maior do que a de fato ocorreu isso provavelmente aconteceu por causa de um hype midiático né os jornais a imprensa muita gente noticiando dados sobre gripe e isso acabou interferindo né no algoritmo o algoritmo ficou com esse viés a gente usa bastante essa palavra em machine learning que é o viés né a gente é desviar do essencial é ter um ter uma abordagem uma abordagem que sofre de interferências indevidas né então a gente sempre tenta fugir do viés um pesquisador na área de machine learning em outras áreas também procura sempre fugir de algum viés certo de alguma interferência externa externa pode ser do próprio pesquisador inclusive certo isso é chamado de bias deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui tem uma pergunta aqui eu já vi sobre isso na internet basicamente pelo que eu estou entendendo é você ensinar uma máquina para seguir um padrão visando algumas coisas exemplo uma máquina classificar isso aí essa é uma técnica tá acho que é guardian 277 acho que é esse é esse o teu teu nickname aqui essa é uma técnica né a gente procurar ensinar uma máquina ensinar uma máquina significa ensinar um software fazer com que um algoritmo ele aprenda com dados então eu jogo eu coloco dados para ele e esses algoritmos eles fazem uma aprendizagem e conseguem por exemplo classificar em spam e não spam eles conseguem predizer a gripe por exemplo né mas aqui como eu comentei ele acabou sendo descontinuado por causa desse problema aqui que deve ter dado algum algum problema maior para Google em função deste erro deste erro grande em 2013 uma outra área que se beneficia muito tem uma outra pergunta aqui entre o algoritmo da Netflix e do Spotify já reparou que a proximidade do Spotify é mais inferior eu tenho reparado isso ao menos eu gosto muito da do da da Spotify o da Netflix acaba não funcionando muito bem para mim porque eu não avalio eu acabo esquecendo de avaliar os filmes que eu vejo mas eu não sei te precisar qual é o melhor qual é o menor aí a gente precisaria fazer um estudo bem detalhado sobre isso capaz de ter algum estudo já relacionando isso o da Netflix é um algoritmo muito bom para teres uma ideia não sei quem é que fez a pergunta mas em 2006 em 2006 o Netflix ele deu uma premiação para grupos que conseguissem resolver ou resolver não melhorar o algoritmo já existente da Netflix deu um prêmio de um milhão para quem conseguisse melhorar esse algoritmo e aí um grupo de quatro pesquisadores se não me falha a memória da área de matemática e computação conseguiram desenvolver um algoritmo melhor que o que havia a Netflix e ganharam esse um milhão aí uns dois anos depois um ano depois tá o Google Flu o Google Flu Trends era uma ferramenta tá ah ah perfeito José o Google Flu Trends é uma ferramenta que que a Google tinha pra predizer a gripe eh sem ter os casos confirmados então a partir das buscas que as pessoas faziam na procura do Google né então as pessoas procuravam por gripe por sintomas de gripes por vacina de gripe por informações diversas relacionadas a gripe e a Google fez um modelo de machine learning pra que esses pra que esses pra que esse gráfico em azul ali tentasse ser o mais próximo possível eh dos casos realmente eh confirmados que são esses casos em laranja aqui certo então isso aconteceu vários anos com uma precisão muito boa se vocês olharem o gráfico em azul ele é muito próximo do laranja até que em 2013 acabou errando bastante certo espero que tenha te esclarecido aí Josué qualquer coisa ali no final a gente volta a conversar sobre este assunto sobre este Google Flu Trends uma outra coisa que eu gosto bastante de abordar nos meus trabalhos são os dados abertos não sei se todos conhecem mas os dados abertos são uma ferramenta muito interessante pra pra estudantes de computação e pra sociedade em geral por quê? porque desde desde 2011 né com a lei de acesso à informação os órgãos governamentais eles têm o dever de disponibilizar de maneira de maneira clara os dados de diversos setores das áreas governamentais e com isso com os dados disponibilizados e esses dados precisam estar em formato cru que a gente chama que seria um formato cru são os dados em texto são os dados em formatos específicos que eu consiga manipular não adianta o governo me dar os dados em PDF por exemplo porque em PDF eu vou ter muito trabalho pra manipular esses dados as ferramentas computacionais pra manipular os dados em PDF já são não vão conseguir extrair todos os dados de lá então quando os governos apresentam os dados cruz abertos se pode construir por exemplo ferramentas maravilhosas como essa aqui eu não sei se vocês já conheceram o site Serenata do Amor é uma é um projeto né se chama Operação Serenata do Amor é e esse projeto ele é bastante interessante porque ele ele acompanha ele acompanha é os gastos públicos né de deputados né da do Brasil né então pra quem não sabe os deputados federais eles eles têm um gasto que eles podem fazer com o que eles chamam de CEAP que é a cota para exercício da atividade parlamentar que custa aproximado que é em torno de 40 mil reais deve ser um pouquinho mais agora esse dado é do ano passado onde eles conseguem onde eles conseguem fazer gastos com viagens com diárias com gasolina dentre outras coisas certo e com esses dados disponibilizados esse grupo da Operação Serenata do Amor utilizou Machine Learning pra segmentar pra agrupar gastos e ao agrupar gastos ao criar grupos de gastos conseguiu se identificar algumas coisas absurdas nesses gastos ou seja elementos que destoavam muito do gasto médio que os deputados fazem e se vocês entrarem nesse site aqui eu não vou entrar agora porque senão não vai dar tempo pra gente ver outras coisas é o serenata.ai lá tem toda uma descrição do projeto é um projeto bem interessante ele criou então uma máquina chamada ROSE que usa IA pra fazer essa análise do CEAP e identificar suspeitas e ele usa também o Jarbas que é um site que permite a navegação pelos gastos e suspeitas que são geradas certo inclusive o Jarbas ou a ROSE não me lembro ficam tweetando também por exemplo tem vários tem vários exemplos na página inicial sobre problemas com esses com esses gastos que foram encontrados por exemplo aqui tem um dos exemplos desses gastos que destoam enormemente que é um determinado deputado apresentou uma nota né de 6.205 reais equivalente a uma refeição certo então isto é uma forma de encontrar suspeitas nos dados utilizando machine learning para agrupar não necessariamente mas provavelmente foi usado aí algoritmos de clustering algoritmos de classificação também perfeito aqui na apresentação para quem quiser dar uma olhada depois eu coloquei alguns eu coloquei alguns links né que abordam essa questão de dados abertos tá o Tim Learners B é perdão Tim Learners Lee que para quem não sabe é quem desenvolveu os navegadores o primeiro navegador né quem desenvolveu o protocolo da WWW então a gente só consegue navegar por causa desse cara e da sua equipe obviamente então esse cara tem algumas falas bem interessantes no TED eu coloquei os links ali também para quem quiser posteriormente dar uma olhada que ele fala sobre os dados abertos dá vários exemplos de dados abertos e aqui à direita eu coloquei vários links de dados abertos que existem no Brasil né que a gente pode utilizar desde o portal brasileiro de dados abertos que é do governo federal o senado federal o município de Porto Alegre o governo do Rio Grande do Sul também tem dados abertos que a gente pode baixar e utilizar machine learning para aplicar esses dados aplicar algoritmos sobre esses dados uma outra técnica que um outro método que é bem conhecido que eu mostrei lá naquele 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 gráfico cheio de métodos que se chamava associação ele é conhecido também como Masked Basket Analysis análise de cesta de mercado talvez alguém já tenha ouvido falar tem um tem um exemplo bem clássico na área da computação sobre esse método que foi utilizado pelo Walmart no início dos anos no final dos anos 90 mais ou menos eles pegaram o conjunto de dados de compras dos clientes e descobriram que havia um percentual muito grande de homens que iam comprar que iam comprar fralda na sexta-feira à noite e levavam para casa cerveja tá e isso esse é um exemplo muito clássico tá da Walmart a Walmart usa desde muito tempo usa desde muito tempo algoritmos de associação algoritmos de Market Basket de análises para fazer essas correlações descobrir essas correlações entre produtos ah mas o que que eu faço com fraldas e cervejas eu descubro essa correlação grande o que que eu faço com isso eu posso por exemplo botar esses produtos juntos eu posso fazer um produto ficar mais caro e o outro ficar mais barato de modo que eu consiga ganhar algum lucro em relação a a esses produtos então eu posso criar várias estratégias descobertas essas correlações e para quem era da área da computação isso a gente não consegue fazer com SQL por exemplo SQL é uma linguagem para manipular dados e a gente não vai conseguir fazer isso por quê? Porque em SQL eu preciso saber o que eu quero e aqui eu não sei o que eu quero o que que eu fiz eu peguei esse bando de dados de compras de clientes joguei para um algoritmo e ele me disse que essas coisas aconteciam que essas correlações existem um outro exemplo bem clássico também é do Walmart foi mais ou menos feito em 2004 os Estados Unidos acabam sofrendo bastante com furacões e em função disso o Walmart também aplicou dados em períodos que antecediam a vinda a entrada de furacões nos Estados Unidos e descobriu por exemplo que muita gente acabava pouco antes do furacão aparecer acabava comprando muita lanterna e este produto aqui é um produto que existe lá acho que não tem aqui não lembro uma espécie de bolinho de amendoim com um cremezinho em cima que é o Pop Tarts ou seja é é óbvio que muita gente provavelmente vai comprar lâmpada vai comprar água talvez mas correlação entre lâmpada e esse produto isso é isso é não é fácil de prever isso o algoritmo a partir de métodos estatísticos computações estatísticas dentro dos dados consegue inferir consegue apresentar certo um exemplo que eu gosto muito e esse aqui é um exemplo mais recente esse exemplo é de 2016 e aqui vai uma indicação de filme eu vou acabar dando um pouquinho de spoiler sobre o filme ele é um documentário chamado The Great Hat não sei se vocês já viram esse documentário ele tem na Netflix ou pelo menos tinha mas acho que tem ainda e ele fala basicamente sobre a relação entre a Cambridge Analytics que era uma empresa que faliu e que foi multada e o Facebook nesse documentário ele basicamente tem três personagens importantes que são o David Carroll que é esse rapaz aqui que está à esquerda o David Carroll a Brittany Kaiser que é essa moça aqui do meio e a a Carol Cadwolder acho que é assim que pronuncia o nome dela que é uma jornalista do The Guardian eu vou focar na na Brittany Kaiser que é essa menina aqui do meio ela trabalhava na na Cambridge Analytica né é com é com com aprendizagem de máquina sobre os dados eleitorais então essa empresa ela fazia campanhas eleitorais para políticos em diversos lugares do planeta tá há muito tempo o Guilherme colocou que existe um caso sobre uma empresa que descobriu que uma mulher estava grávida antes mesmo da mulher fazendo análise de compras e pesquisas dela não é isso eu já li isso também Guilherme eu não me lembro de cabeça né eu já li isso também só que aí tem uma questão muito delicada né muito sutil porque se por acaso esse esse essa empresa aplica o método e descobre né existe sempre um percentual de erro associado né a máquina pode errar muitas vezes então nunca um algoritmo acaba dando 100% de certeza então quando isso se ele errar essa situação que é uma situação muito muito delicada ele pode causar transtornos para a vida dessa mulher né então aí eu chamo atenção para uma outra coisa que são questões éticas relacionadas a aprendizagem de máquina a esses dados a essas inferências né essas apresentações dos dados então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso tá questões éticas são muito importantes nessa área de machine learning voltando aqui para o caso da Britney Kaiser então ela era uma diretora da Cambridge Analytica que fazia fazia campanhas políticas né e eles foram responsáveis pela campanha política em 2016 do Donald Trump tá nos Estados Unidos nos Estados Unidos as eleições acontecem por estados né são os delegados dos estados né que são computados é ao final então por exemplo se aqui no estado de Michigan ganha o Donald Trump então aqueles delegados deste estado são computados para o Donald Trump se um outro estado qualquer aqui na Califórnia ganha a Hillary Clinton os delegados deste estado deste estado são da Hillary Clinton certo então quando quando essa empresa Cambridge Analytica começou a campanha política eles utilizaram uma classificação das pessoas de todos esses estados primeiro como é que eles descobriram isto é esse cara aqui deixa ah perdão tá aqui esse cara aqui o Alexander Kogan que é um pesquisador da Universidade de Cambridge ele a partir de aplicativos do Facebook ele conseguiu a época né antes de 2016 o Facebook tinha falhas de privacidade na sua rede social ele conseguiu baixar a partir do uso de alguns aplicativos dentro do Facebook ele conseguiu coletar uma série de atributos de dados sobre as pessoas que estavam na rede social Facebook uma série desses atributos e esse cara desenvolveu ele é um psicólogo ele desenvolveu um modelo né que caracterizava essas pessoas conseguia caracterizar essas pessoas e a partir desse modelo ele conseguiu caracterizar as pessoas em grupos de pessoas persuasíveis e pessoas não persuasíveis o que que são pessoas persuasíveis são pessoas que eu consigo a partir de argumentos que eu acabo dando pra ela que ela mude de opinião com certa facilidade certo então eu consigo persuadir essa pessoa convencê-la facilmente tá então o que que se fez é aqui o que que a Cambridge Analytica fez ela usou esse modelo desse psicólogo pra usar em alguns estados que são estados onde há um equilíbrio entre as duas candidaturas e aí como é que ela usou ela identificou pessoas persuasíveis nesses estados e difundiu para essas pessoas a partir de uma equipe criativa a partir de uma equipe digital diversos vídeos diversos áudios diversas páginas anúncios né com os temas e eles queriam que essas pessoas enxergassem para que elas mudassem de opinião ou continuassem com a sua opinião certo certo e isso gerou um problema muito grande para o Facebook inclusive o Mark Zuckerberg participou de várias audiências no Senado americano em função desse problema a empresa foi multada em 5 bilhões de dólares e mais uma série de ajustes que ela precisou fazer no Facebook para evitar que a privacidade das pessoas fosse utilizada certo então esse é um caso clássico de classificação de geração de perfis de pessoas aplicadas ao mundo real aplicadas a eleições certo e aqui por fim eu quero dar um exemplo de redes de regressão linear para vocês que é uma técnica que é uma técnica estatística que Machine Learning usa a regressão linear o que que vem a ser a regressão linear ela é uma relação funcional entre as variáveis eu consigo a partir de uma variável estimar outra por exemplo eu vou dar o exemplo aqui desse gráfico aqui esse gráfico aqui tem cada pontinho desse aqui é um país certo aqui embaixo no eixo x eu tenho as crianças que foram o percentual de crianças que foi imunizado para uma determinada com uma determinada vacina e aqui no eixo y eu tenho o número também não é um percentual mas é uma taxa de mortalidade para cada mil nascidos vivos então para cada mil nascidos vivos quantas pessoas quantas crianças morreram a partir dos dados que eu tenho aqui para cada país destes aqui eu tenho vários países eu tenho 20 países aqui 20 bolinhas então para cada país desse eu tenho quantas pessoas morreram quantas crianças morreram por mil e aqui embaixo o percentual de crianças foram imunizadas o que que o gráfico diz para a gente o gráfico diz para a gente que quanto mais eu imunizo as crianças menos elas morrem porque ó vários países que imunizam bastante a partir de 80% notem que poucas poucas mortes existem e essa linha em vermelho é o que a gente chama de reta da regressão linear né porque esse cara aqui ele faz uma estimativa de um comportamento matemático dos meus dados isso aqui é muito parecido com a função do primeiro grau que eu sei que vocês já muitos de vocês já viram f de x é igual a x mais b lembram y igual a x mais b isso é muito parecido com o que vocês já viram qual é a ideia basicamente né é eu pegar uma variável independente e a partir de outra variável dependente tentar predizer ou seja dizer qual o valor de y já que eu sei x só que pra isso eu preciso descobrir qual a minha função do primeiro grau qual é o meu coeficiente angular o meu a e qual é o meu coeficiente que intercepta a minha reta y que é o meu b né eu tenho certeza que muitos de vocês já viram isso aqui tem uma diferença sutil porque na equação da regressão linear y é igual a esse alfa é como se fosse o b tá mais o beta é como se fosse o a a x só que tem um erro aqui de estimativa quando se gera essa reta em função dos dados pré-existentes sempre há um erro e aqui nesse gráfico eu tento mostrar isso aqui pra vocês observem que essa reta está expressa aqui ela foi inferida ela foi descoberta a partir dos meus dados históricos os é os dados em verde aqui ó os pontinhos em verde são os dados reais existentes são os meus dados históricos e essa reta ela foi gerada em função desses dados reais mas observem que os dados na reta correspondentes a esses dados reais não são exatamente os mesmos são próximos essa linha aqui tracejada é o erro é o erro da minha reta de regressão certo que é esse erro que está na minha equação perfeito então eu vou aproveitar aqui pra finalizar eu já até me estendi um pouco mais do que havia previsto eu vou mostrar pra vocês como fazer isso uma reta de regressão linear usando dados reais disponibilizados por um órgão muito grande mundial agora certo pra isso eu vou usar uma linguagem chamada linguagem R a linguagem R assim como a linguagem Python é muito utilizada pra trabalhar com ciência de dados pra trabalhar com machine learning pra trabalhar com visualização de dados pra trabalhar com estatística pra trabalhar com gráficos certo então eu vou usar essa linguagem poderia ter feito em Python mas eu não quis fazer em Python porque eu assisti a primeira palestra que vocês tiveram com o Gabriel e ele usou Python então eu queria usar uma outra uma outra linguagem aqui pra vocês então eu vou mostrar aqui pra vocês o meu exemplo acho que vocês estão enxergando aí enxergam bem alguém pode me dizer que estão enxergando direitinho ótimo então olha só o que que eu vou fazer eu vou mostrar pra vocês a reta de regressão das vacinações realizadas em Israel até ontem que são os dados que se tem nesse 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 instituto que eu vou olhar em relação ao número de mortes deixa eu conferir se era o número perdão aos novos casos tá então eu vou olhar os novos casos e vou verificar o número de pessoas vacinadas e vou verificar se dá pra estabelecer uma reta de regressão linear ou seja descobrir uma equação pra esta correlação existente entre vacinados e número de casos de covid certo então eu vou utilizar os dados eu não vou explicar o código com muito detalhe tá mas eu vou tentar dar ideia aqui pra vocês eu tô usando os dados deste our road in data que é um um site extremamente utilizado pra manipular os dados sobre covid que tem agrupado os dados de covid do mundo todo tá vários epidemiologistas vários governos tem usado esses dados e eu vou utilizar ele aqui eu vou carregar ele agora tá eu tô fazendo isso agora é um conjunto de dados relativamente grande então deve demorar aqui alguns segundos então enquanto vai rodando ali tic tac tic tac tic tac tic tac só um momentinho esses dados estão como eu comentei estão consolidados até ontem tá então aqui ó vem uma série de dados só pra vocês terem uma ideia são 86.202 registros que tem aqui dentro tá de vários dias desde janeiro de 2020 quando começou a aparecer em alguns países a covid né é claro que esses dados dependem dos países apresentarem esses dados de forma mais correta possível né mas é um uma instituição bem bem renomada esta que estou mostrando pra vocês tem várias instituições de pesquisa muito importantes associadas feito isso eu vou pegar aqui com este código que eu tô fazendo algumas alguns atributos algumas características que me interessam basicamente o que eu vou pegar aqui é um código do país que é esse código que vocês estão vendo aqui ó eu vou pegar a localização dele que é o nome do país eu vou pegar a data em que foi feita a notificação então aqui por exemplo no dia 24 de fevereiro de 2020 houve um caso de covid no Afeganistão certo além disso além disso eu vou pegar as pessoas que foram completamente vacinadas por 100 então o percentual a quantidade de pessoas vacinadas completamente vacinadas significa que para aquelas vacinas que são duas doses já tomou as duas doses e os novos casos por milhão então os novos casos que vão surgindo diariamente por milhão então eu tô pegando só esses atributos aqui tô fazendo algumas outras manipulações e aqui embaixo eu tô pegando só os dados de Israel porque que eu peguei Israel porque Israel é um país que vem aplicando continuamente a vacina já há algum tempo e tá bastante avançado em relação a isso certo então aqui eu tenho os dados de Israel tá são deixa eu olhar aqui eu botei aqui são para que esse último aqui perdão esse aqui esse aqui tá aqui estão aqui os dados de Israel a partir disso eu fiz uma outra manipulação aqui que eu preciso fazer com as datas que não vem ao caso agora e aí com essas duas linhas eu vou gerar o meu modelo de regressão linear eu já respondo para ti André tá o André Mil que meu ex-aluno que honra tê-lo aqui então com essas duas linhas aqui eu vou gerar o modelo e aí ele vai me dar esses dois esses dois elementos aqui isso aqui nada mais é tá do que a equação desta forma Y ele gerou uma reta de regressão sobre esses dados uma reta que tenta refletir explicar esses dados então ele gerou ali Y igual a menos 16 ponto 49 224 mais 99 7 ponto 67 325 X onde Y é Y eu vou usar aqui eu usei perdão Y como sendo os novos casos por milhão e X são as pessoas o A o coeficiente que tá junto de X são as pessoas completamente vacinadas certo então eu descobri uma reta tá que é a minha tendência ou seja a minha reta de regressão que eu posso prever Y eu posso prever quantos novos casos vão surgir a partir da vacinação que eu tô fazendo certo e aí eu vou gerar essa reta aqui a partir dos dados que eu calculei anteriormente então ele vai gerar minha reta e observem a reta de Israel ela é decrescente ela tá indo de cima pra baixo porque observem matemática vocês estudaram isso lá em algum lugar do segundo grau no nono ano agora ensino médio perdão segundo grau na minha época eu sou bem mais antigo ó o meu coeficiente angular é negativo então minha reta ela vai descer né ela vai ser nesse formato observem aqui ó vacinação por 100 quanto eu mais vacino os novos casos vão diminuindo e observem que esses dados começam a se aproximar mais aqui ó novos casos vão ficando mais próximos né e aí o que que a gente tem aqui uma reta e a gente precisa verificar se essa reta condiz com a realidade se ela explica bem os meus dados e aí existe uma série de medidas estatísticas pra gente analisar isso eu não vou focar aqui eu vou só chamar atenção pra uma medida que essa daqui que a gente chama de R não é da linguagem tá essa é uma medida estatística a medida R que ela tenta indicar o quanto a minha reta conseguiu explicar bem os dados e 82% dos meus pontos estão bem explicados pela essa minha reta isso vai de 0 a 1 vai de 0 a 100% e quanto mais próximo então de 1 0.82 está relativamente próximo de 1 melhor é a predição dessa minha reta de regressão certo então eu quis mostrar aqui pra vocês um exemplo prático notem que foram poucas linhas ali que eu usei pra fazer um negócio que a meu ver é muito bacana a gente pegar um dado atual que foi disponibilizado ontem baixar selecionar os atributos que a gente quer aplicar um determinado algoritmo de machine learning um método de machine learning e aí principalmente conseguir interpretá-lo e aí pra interpretá-lo a gente precisa de uma bagagem matemática estatística e de computação interessante mas eu queria chamar atenção principalmente nesses mundos nesse mundo de negações que vivemos hoje que quanto mais vacinar os novos casos vão diminuir certo ah obrigado Helena deixa eu buscar ali o André o André o André colocou alguma coisa ali precisão e recall são importantes mas talvez o F1 score pra alguns casos perfeito é que o F1 score o Gabriel já já respondeu ali André o F1 score depende né ele é uma razão né da precisão e do recall então a gente precisa né desses dados para calcular o F1 o F1 score que a gente usa muito pra 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 algoritmos pra técnicas né de classificação pra verificar se o nosso se nossa aprendizagem foi bem realizada digamos assim né obrigado Gabriel oi Sandrinha que bom obrigado pela participação perfeito a Helena gostou da ideia que show de bola então só pra retornar aqui e pra finalizar eu tenho tinha mais algumas coisas pra fazer mas eu queria mostrar aqui um slide esse é um arsenal de ferramentas que a gente tenta trabalhar com machine learning tá desde linguagens mais específicas pra trabalhar com não só pra isto tá mas que tem obrigado Gabriel sem dúvida linguagens pra trabalhar frameworks diversos né frameworks tanto em .NET em em Python em C algumas coisas pra trabalhar com redes neurais algumas coisas pra trabalhar com dados distribuídos com banco de dados com plataformas de cloud computing com visualização visualizações de dados com BI que é um outro tema que eu acabei não entrando tanto com ferramentas bem práticas pra trabalhar com machine learning essas três aqui elas são mais simples eu recomendo quem quiser dar uma olhada no orange que é essa laranjinha aqui de óculos tá que é uma ferramenta bem bacana pra quem quer começar ela é bem fácil de utilização tá e eu gosto muito do R gosto muito do Python também pra trabalhar com isso certo eu vou finalizar por aqui porque eu já eu acabei acabei indo muito além do tempo perdão fiquem à vontade fiquem à vontade pra fazer perguntas caso alguém tenha alguma dúvida eu não tô te ouvindo Marta acho que teu microfone tá desligado opa falei a técnica não é a frase mais ouvida nos últimos dois anos sensacional olha o que eu escrevi no quadro pra ti deixa eu ver ali tu é muito generosa obrigado sensacional Juliano quanta coisa dá pra fazer à medida que tu estava falando e principalmente no final quando tu mostraste o exemplo eu coloquei ali quem sabe faz ao vivo que maravilha te ver escrevendo o código ali e já mostrando o resultado quer dizer sensacional olha o que a Helena tá perguntando e eu vou te fazer a pergunta a live precisa terminar bem eu tenho mais dois slides aqui eu posso eu posso abordá-los deixa eu aproveitar então a pergunta dela e fazer isso vai lá porque quando o show é bom a gente pede bis não eu só queria aproveitar porque é uma que são questões que eu que eu gosto de abordar também chamar atenção né que é uma que é uma que a gente tem que ter muito cuidado quando se faz machine learning com questões éticas certo porque quando a gente põe uma máquina pra pra gerar um resultado essa máquina tem diversos vieses diversos baias que podem ser gerados por pelo profissional que tá desenvolvendo ou pelos profissionais que estão desenvolvendo aquele método ou pela base de dados utilizada por aqueles profissionais para que o método usufrua desses dados tá então isso tem que se tomar bastante cuidado e aí eu peguei três coisinhas aqui quatro na verdade só pra deixar no ar pra gente ter cuidado com isso né um algoritmo exposto a banco de dados de imagens com fotos de profissionais de enfermagem por exemplo que na sua maioria são do gênero feminino né poderia ser facilmente induzido ao erro se eu não prestar atenção nisso né porque há uma grande representatividade representatividade perdão de gênero dos enfermeiros no Brasil falando de Brasil né normalmente é mas pessoas do gênero feminino trabalham nesta área certo então eu tenho que tomar cuidado como eu vou selecionar os meus dados de forma que eu consiga balancear essa entrada para o meu algoritmo uma outra questão os carros automáticos que provavelmente teremos circulando nas ruas daqui a um tempo imaginem situações complexas ele está passando numa ponte atravessa alguém na ponte e tem mais um grupo de outras pessoas no acostamento e esse carro precisa fazer um desvio o que ele vai fazer? Ele vai atropelar aquela pessoa que está na frente ele vai atropelar aquela pessoa que está aquelas pessoas que estão do lado isso é um questionamento importante que a gente precisa ter em mente para vocês verem o absurdo que isso pode gerar o Google Fotos em 2015 etiquetava pessoas negras como gorilas essa bizarrice pois a aprendizagem não era capaz de distinguir a pele de um ser humano a dos macacos então observem os problemas sociais que a gente pode acabar gerando se o resultado se os dados não forem bem avaliados bem construídos e bem pensados certo? eu deixo como dica este vídeo aqui da Joy Bulawini que é uma pesquisadora e esse vídeo é fantástico porque ela ela pegou uma base de dados já etiquetada que reconhecia faces que reconhecia faces que tu estudas isso também Marta que o Gabriel sei que também estuda que reconhecia faces e essa base de dados e os algoritmos que ela utilizou não reconheciam a face dela como um humano a Joy é uma mulher negra e ela precisava botar uma e se ela botasse uma máscara branca o algoritmo com aquela base de dados acabava reconhecendo recomendo é um vídeo do TED é fantástico e ela tem todo um movimento que promove essas abordagens éticas sobre machine learning que a gente precisa ter em mente por fim três sites aqui depois quem quiser usar a apresentação quem quiser buscar a apresentação eu deixo disponível para vocês me mandem e-mail ou o Rodrigo disponibiliza posteriormente o Data Science Academy tem bastante material sobre o assunto é um blog bem interessante o KD Nuggets que é algo mais técnico mas é muito bom tem artigos maravilhosos ali dentro e o Kaggle que é uma base de dados muito interessante que disponibiliza dados para quem eu sei que tem uma gurizada assistindo eu sei que a gurizada adora game por exemplo então tem uma série de bases de dados ligadas a game que tu pode utilizar e tem exemplos de uso de machine learning sobre esses dados de game sobre os dados do FIFA por exemplo que são bem bacanas e bem interessantes para começar a estudar perfeito? aqui estão as referências quem quiser me mandar e-mail quiser questionar alguma coisa fica à vontade aqui está o meu e-mail ali embaixo julianovc arroba fevalho.br e quem quiser perguntar mais alguma coisa eu estou por aí obrigado Richard mas sensacional Juliano eu vou te explorar mais um pouquinho ainda tá? estou por aí eu sei que tu orientou vários trabalhos de conclusão nessa área usando machine learning tu pode contar para o pessoal alguns exemplos olha meu aluno usou machine learning para extrair tal informação para que eles consigam ver mais alguns exemplos não exemplos de empresas grandes mas que sim alunos aqui nossos estão fazendo claro claro vou citar alguns exemplos provavelmente vou esquecer de alguns e a memória já não é mais a mesma de 10 anos 20 anos atrás mas por exemplo o Michael Unzer que foi meu aluno faz um ano mais ou menos um ano e meio ele trabalhou sobre um dataset real de uma empresa de uma empresa que trabalha com que é uma empresa de psicólogos que fazia entrevistas de pessoas e identificava a partir de um método que eles tinham se a pessoa havia um método científico que os psicólogos utilizam se a pessoa tinha depressão ou não a gente fez um acordo com essa empresa conseguimos os dados dela e o Michael fez um modelo que se comportou muito bem pegando os dados das entrevistas dessas pessoas e gerando um modelo de machine learning com uma assertividade bem interessante indicando se havia ou não depressão naquela pessoa então era um classificador que indicava se a pessoa tinha depressão ou não como é que a gente disse que foi bem interessante porque depois a gente confrontou esse modelo com os dados originais que são aquelas medidas ali que o André acabou comentando o Rical a precisão o F1 score a acurácia dentre outros e tivemos uma assertividade bem interessante o volume de dados não era muito grande porque a empresa é relativamente nova então a gente seria muito mais interessante termos um histórico de dados muito maior para que a gente conseguisse apresentar resultados melhores certo outro exemplo o Wesley Wesley Heckler foi meu aluno foi meu aluno faz um ano agora está no mestrado de computação aplicada ele é um ele fez um trabalho sobre um projeto de extensão que a gente tem aqui na Fevale que é um projeto de extensão que faz que faz um processo de reabilitação de pessoas que tem problemas pulmonares as pessoas tem vários problemas respiratórios respiratórios fica melhor e as pessoas passam por uma série de atividades desse programa de extensão que temos aqui na Fevale que a época não sei se ainda continua era coordenado pela professora Cássia Cássia Costa e a gente também fez uma parceria notem que a gente está sempre tentando fazer parcerias internas e externas com a instituição e conseguimos a base de dados deles e fizemos ele fez uma ferramenta onde a gente consegue fazer uma predição prever se a pessoa abandonaria o método de reabilitação pulmonar porque existe um grau de abandono bem grande então a gente conseguiu uma assertividade interessante utilizamos vários métodos para comparar os dados e no trabalho do Wesley ele também fez uma visualização de dados bem interessante para o grupo para que eles enxergassem os dados com vários gráficos dinâmicos que é uma área que eu adoro também que é visualização de dados é uma área assim bem importante em machine learning porque a gente precisa apresentar os dados de maneira que o usuário final enxergue com clareza o que está acontecendo não posso apresentar um resultado e não conseguir explicar isso de maneira interessante para o nosso para o usuário que vai usufruir desses dados tá esses dois trabalhos por exemplo que me vieram à mente agora foram trabalhos muito bons trabalhando com machine learning tem outros que aconteceram ao longo do tempo na área de visualização também eu lembro do trabalho do Jason que ficou um trabalho bem bacana a gente acabou não aplicando algoritmo de machine learning mas é um trabalho de visualização sobre os dados do INCA do Instituto Nacional do Canal do Câncer ficou bem bem interessante também e tem outros agora a cabeça não me vem não muito legal é muito mais para dar exemplos e mostrar que sim exige muito estudo mas no decorrer da graduação tu aprende uma série de técnicas ferramentas linguagens de programação que vão dando suporte para que tu consiga com o apoio de um orientador desenvolver um trabalho que é da nossa realidade deixa eu aproveitar o gancho Marta eu lembrei de um outro trabalho que a gente está fazendo esse semestre na verdade que é um trabalho do Frederico Schmitz o Frederico ele se interessa pelo mercado de ações por exemplo mercado financeiro e ele está estudando machine learning aplicado ao mercado financeiro tá então a ideia é tentar descobrir predizer o valor de uma ação ou o valor de um setor de ações a partir dos dados históricos os dados históricos e principalmente o que as pessoas estão falando sobre essa empresa ou esse setor no Twitter então a gente vai usar textos de redes sociais para analisar o sentimento das pessoas sobre essas empresas e fazer uma correlação com o valor das ações dessas empresas ou dos setores dessas empresas esse tema é bastante vasto é bastante interessante tem muita gente trabalhando obviamente sobre isso a gente vai fazer um trabalho também de conclusão agora sobre isso olha a mensagem do Luiz Juliano é um baita professor tive a oportunidade de ser aluno dele parabéns por atuar ativamente nessa área que tem muito a ajudar para a nossa sociedade pô muito obrigado Luiz fiquei emocionado aqui tem mais e tu também era um grande aluno Juliano tem mais eu não consigo copiar tudo para ti sempre né mas o pessoal agradecendo a live olha a Cristina agradecendo aí tem perguntas não mas ali é a pergunta para a professora ok mas alguém gente o Juliano já se colocou à disposição né Juliano quero te dizer que como sempre quando a gente conversa ou eu te escuto aprendo muito é uma área que eu acho linda e que eu estou bastante longe dela eu teria que estudar muito para conseguir ser tua secretária mas aprendo sempre para caramba contigo eu gosto de dar um presente para os convidados principalmente agora que não precisa entregar eu posso eu mesmo comer mas aqui muito bom mas esse eu vou te cobrar eu vou de máscara álcool em gel e vou buscar aí na tua casa teu presente Juliano super bacana obrigada de coração super beijo para ti para a Vera com certeza foi útil e tenho certeza que não só para o pessoal de ensino fundamental e médio que estava nos acompanhando mas para esse pessoal dos cursos de informática que já estão aí e eu vi que teu fã clube é grande vários alunos ali acompanhando e para aqueles que assistirão depois né essa live então show de bola obrigada por compartilhar essa manhã conosco e gente tem mais a gente está fazendo uma live a cada 15 dias daqui a duas semanas quem será o próximo da nossa live alguém do nosso grupo aí sabe me dizer eu acho que é o Guilherme na área de games se não me engano é isso que bacana esse projeto esse projeto é maravilhoso parabéns para vocês um monte de conhecimento vamos aproveitar vamos extrair o conhecimento desse monte de gente que vem para cá muito obrigado para todos Juliano tu sabe que esse projeto ele está sendo realizado por um grupo de professores mas ele foi idealizado pelo Rodrigo e aí parabéns para ele quero te contar que o Rodrigo nem é da computação então aquela pergunta daquele aluno anterior tem que ser da computação não levando ciência levando conhecimento para as escolas então ele foi o grande sonhador desse projeto beijo no teu coração beijão também voltaremos esperem por nós super beijo tchau tchau para todos